O censo 2020 é um lugar para o censo de um éxito, a Oficina Central de Estadística é garantir que toda a pessoa na Aruba tem a oportunidade de contar. Com o censo de 2010, o censo 2020 está completamente digital, reemplazando a cena e o formulário na Aruba papel, a maneira que nós estávamos a conhecer na área anterior. Vou para contestar o censo online PABO e PABO Hogar, e se vou não contestar online, é hora um teatro que o passo personalmente se acabou. Nós queremos enfatizar que nós temos uma precaução e medidas necessárias para garantir a segurança e a informação de cada pessoa, cada hogar e cada instância, mas gostamos do censo durante outro censo. Nós o passamos na tua adres para ser uma conta da tua pessoa e vivenda na Aruba. A parte disso aqui, também nós estamos atentos para cumprir a regla que estipula para o Departamento de Saúde Público, Paco e Situação Actual. Por esse mês, nós vamos encorajar toda a pessoa para ganhar o formulário de censo online. PASOBRA ARUBA, TACONTA RYBA BO. PASOBRA ARUBA, TACONTA RYBA BO. A PASOBRA ARUBA, TACONTA RYBA BO. TACONTA RYBA BO. A PRASOBRA ARUBA.